Música Estamos de volta com o Brasil das Gerais E como a gente falou, festa boa tem comida boa E por isso a gente vai mostrar uma receitinha de canjica gourmet Agora com a Amanda Amanda, me conta o segredo dessa canjica Como é que a gente faz? Porque o pessoal de casa não está sentindo, mas está um cheiro Tão gostoso aqui dentro Está cheirando, está Essa canjica, na verdade, ela é feita Eu até passei a receita, ela encontra no site Mas eu vou falar rapidamente o que a gente gasta Você vai gastar meio quilo, um pacote, aquele meio pacote de milho para canjica Uma lata de leite condensado 100 gramas de doce de leite 250 gramas de amendoim torrado e moído E a canela para enfeitar, para decorar Como que eu preparo a minha canjica? Eu coloco ela para cozinhar Aproximadamente uns 2 litros de água Por 30 minutos, 40 minutos Ou até o ponto que a pessoa mais gosta Tem aquelas que gostam um pouco dela mais dura, mais macia Eu não aproveito aquela água da canjica Eu deixo ela secar completamente Por quê? Tem muita gente que usa, né, na receita Mas eu acho que fica com gosto de canjica aguada Não sei, é um gosto particular Então a dica é eliminar a água Em paralelo, eu já coloco leite condensado, doce de leite Para ele, dando aquela fervida, engrossada Acrescento essa canjica depois de cozida E termino de chegar com o amendoim no final O amendoim, a gente vê aqui que ele está bem trituradinho Vale colocar aquelas paçoquinhas? Pode, pode também Pode colocar paçoca Tem gente que gosta de colocar só o amendoim Mas pode colocar paçoca Pode ficar a critério aí E na decoração, usar a criatividade Criatividade Aí eu trouxe ela nessa taça, né Que a gente pode colocar assim Pode servir, pode servir nas tacinhas agora Para a festa junina A gente serve nas tacinhas descartáveis de acrílico Com as colherzinhas Então aí Não é uma receita cara, né? E rende, não rende? Nossa, dá Essa receita você vai servir umas 24 pessoas Nossa, muita gente Mas com uma porção assim, grande, assim? Não, não, menor Um pouquinho menor 100 gramas mais ou menos Ou 12, 14 pessoas se for uma porção assim Entendi Mas bem servida E você trouxe para a gente uma outra receita maravilhosa Trouxe uma receita de cocada também Que é a cocada gourmet Por que que fala que é gourmet e não é gourmet? O gourmet são os ingredientes mais selecionados Que a gente acaba incorporando na receita, né? Por isso as receitas transformaram o que a gente chama de gourmet Que ela não é tão simples igual a canjiga tradicional É só o leite, o açúcar e o amendoim Então quando a gente coloca um leite condensado Um doce de leite E dá essa caracterização toda É o que a gente chama da questão do gourmet Eu trouxe a receita da cocada também Que é uma... Que está linda, né? Está linda Uma apresentação maravilhosa Para essa cocada eu gastei uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite 200 gramas de creme de leite Pode ser com soro? Não, sem soro Sem soro Aí como é que a gente faz? A gente compra... A caixinha já é sem soro? A caixinha já é sem soro E se eu comprar a latinha? Tem um segredinho, né? Você coloca ele no freezer uns 10, 15 minutos antes de usar Depois vira a lata ao contrário e abre daquele lato que não estava Olha Escorre o soro todo para poder usar Mas tem as duas opções Mas é sem o soro 50 gramas de coco ralado 50 gramas de flocos de coco E leva no fogo até ela chegar nesse ponto aí de mingau Um ponto mais grossinho Mas não tão grosso para a gente servir ela na colher Se quiser servir em pedaços Aí a gente tira o ponto Que é aquele ponto até desgrudar da panela Coloca numa travessa ou num tabuleiro untado E depois parte os pedacinhos como eu fiz na... Aqui nessa pedaço Então, aqui no pé de muleque É, você deixou ele partidinho, né? E dá para partir a cocada também Dá para partir a cocada Porém a gente vai deixar ela no fogo até o ponto de desgrudar da panela Igual a gente faz brigadeira em casa Aquele docinho Desgrudou da panela Coloca ele num refratário Depois de seco eu pico os pedacinhos Precisa de ir na geladeira? Não, não precisa Pode deixar Agora se tiver com pressa, pode colocar na geladeira Pode colocar Vai que a festa está chegando, né? Está aproximando Gente, a gente vê muitas receitas nessa época, né? Que tem o milho de alguma forma, né? Aqui a gente tem o milho da canjica Eu queria ver se o Carlos Felipe explicava para a gente Por que que a gente consegue... A gente observa tanto o uso do milho Tem alguma explicação nessas receitas típicas de festa junina? Não Não há Que aproveita-se aquilo que tem na região Por exemplo, você vai na Europa, evidentemente você não tem Você utiliza outro material Você vai em determinados lugares do Brasil Se utiliza carne seca, por exemplo, no Nordeste é comum Aqui entre nós não é tão comum Mas não pode faltar, por exemplo, canjica O milho é um produto muito comum no Brasil inteiro Então ele é muito comum Principalmente na nossa região mineira Em Minas mais ainda Então São Paulo, Minas, o centro e sudeste Então você vai utilizar o que? Canjica É o milho cozido Pois é, aqui ó A gente tem o milho verde Mingau de milho verde Aparece muito Pamonha Pamonha Não coincide, às vezes, como época de colheita Talvez no Nordeste, não sei Mas o milho hoje se encontra em praticamente... Qualquer época Em qualquer época, né? É impressionante, né? Porque caiu no gosto, né? Da população Agora, evidentemente que entram outras coisas Por exemplo, é o tempo frio nosso aqui, né? É a hora do quentão É a hora de entrar outros ingredientes, né? Você vai na Europa Claro que não tem quentão Mas você tem a vinho A canjiquinha A canjiquinha Já tem gente utilizando Por exemplo, até grão de bico Para fazer canjica Olha só Então, há coisas assim que vão mudando Em cada lugar, é claro Que cada uma acrescenta Por exemplo, ela já acrescentou Ou é um canjica gourmet É Dá para fazer as adaptações Já dá o dedinho dela entrando no meio É o doce de leite mineiro Essas coisas todas, né? Muito legal Amanda, por exemplo Se a pessoa tem alergia à lactose Intolerância Dá para fazer com aquele leite? Hoje tem o leite sem lactose, né? Hoje tem muita coisa que é pro... Eu não testei ainda Sem lactose Eu ainda não fiz a canjiquinha Mas dá para ir fazendo essas adaptações? Dá para adaptar Dá para adaptar Então é só Sempre ler os rótulos, né? Porque às vezes a gente acha Que não tem o leite sem lactose Mas pode ter algum outro produto Que contém o derivado do leite, né? Então, para a pessoa que é alérgica mesmo A gente tem que ficar só atento À questão dos rótulos, né? Porque às vezes a gente fala Que não tem lactose E tem, né? Por exemplo, pedacinhos Por exemplo, no caso o leite condensado Tem lactose Então teria que usar o leite condensado Sem lactose Porque também hoje já se encontra Leite condensado sem lactose Creme de leite sem lactose Então dá para fazer essas alterações Sempre com cuidado Para a questão do rótulo Entendi E aqui dá para fazer outras adaptações? Dá, dá para colocar só com coco Isso, coco Dá para fazer ela branquinha com coco Com leite e coco Ou então só pessoa Tira o amendoim É, para... Tira o amendoim Para não conflitar com várias... Vários, né? Se não fica muito ingrediente Muitos ingredientes Aí dá para colocar coco Aí pode fazer ela branquinha com coco Com leite e coco também Aí é só trocar No lugar do doce de leite Coloca o leite e coco E coloca o coco Que fica uma delícia também Ah, muito bacana Só fazendo as adaptações Muito bacana Bem, gente Olha só Eu queria aproveitar então Que a gente está aqui com o manézinho do forró E contar um pouquinho da história de vocês Forró A gente está falando de comida típica E forró também é uma música Bem comum Em festa junina, né? O pessoal realmente pede Esse gênero de música Ora, o show de festa junina Exige muito forró E sanfona, né? Uma festa junina assim Sem sanfona Sem zabumba Ela não fica completa Então a gente é muito procurado Assim Não é todo Mas as festas juninas é mais Aumenta a procura, né, gente? Aumenta a procura E aqui também tem um ambiente bem familiar, né? Que coincide com as outras festas Com a típica festa junina, né? Quem que está aí do lado, senhor? Me conta Aqui meu neto Albert, Holanda Aqui Gil, Holanda, meu irmão Irmão E ali é um companheiro da gente Um amigo Que legal Que é do grupo Catito, nós de Minas Meus abombeiros Deu um princípio de pneumonia Foi ir para o hospital Aí eu liguei para ele Ele falou assim, nós não pudemos deixar De atender Fazer o show Por red de Minas Aí ele prontamente Inclusive eu agradeço até o senhor Que eu estou sabendo que o senhor está aqui ainda se recuperando Não está ainda 100% Teve um probleminha aí de saúde Mas fez questão de vir ao Brasil das Gerais Porque tem carinho com o programa Então eu agradeço muito Não, eu que fico honrado com o rosto Convite Porque foi eu Eu levei um tombo Estava no sítio No interior E... E já está tocando Sanfona Já estou tocando Eu fui do médico O médico desloquei o ombro Chegou no lugar E o médico passou uma fisioterapia Estou 90% já Já no ponto Como é que o senhor compõe? Como é que o senhor se inspira? Olha, a música é uma inspiração Uma inspiração de Deus Divina Às vezes a gente está Tomando um banho E ali nasce Uma música Dominguinhos Tinha uma música minha Que ele tem uma música minha Que Dominguinhos cantava Olha Inclusive nós viemos aqui uma vez Na Rede Minas Uma Dominguinhos E ele até cantou Tocou um pouco dela E eu cantei Mas independente da letra Tem que ser animada, gente? Forró tem que ser animado? Tem que ser animada Tem O forró Diga-se de passagem Que o forró está no sangue, né? Estou vendo É a família toda É Aí a gente Sempre a gente faz com muito amor Com muito carinho Muito animado Esse é o segredo A gente está feliz Eu sempre gostei de tocar Adoro tocar Desde criança que eu toco Ah, seu manézinho Muito legal Carlos, o forró realmente Ele é uma música Assim Bem presente Nas festas juninas? Você tem que pensar que é o seguinte Tem um casamento Com baile Com festa Tem que ter música É Não tem jeito Agora, evidentemente Que não é só Esse estilo Em qualquer lugar Que você vai no Brasil Tem um estilo que vai Mas o que pegou mais É realmente Essa marcada mente nordestina Mas a gente não está falando Quando a gente fala nordestina Que é mineira também Que sempre teve esse estilo Tocado aqui, né? E houve mudanças Por exemplo, o próprio Luiz Gonzaga E o Beto Eixê Quando eles fizeram Quando eles fizeram assim O baião Antigamente só tocava rancheira Agora só toca Só dança o baião Quer dizer Houve uma mudança Por volta de 1950 Porque essa evolução musical Eu não sei, por exemplo Qual que é o estilo musical Por exemplo, da década Do século XVI, XVII Mas evidentemente Era um estilo português Bem evoluído Bem dançante, né? E hoje nós chegamos aí A esse estilo, né? É uma riqueza muito grande, né? Dentro dessa variedade E variada E diversificada E tão diversificada Que às vezes até Não, gente Vamos voltar ao estilo antigo Não Tem que ser Modificou, modificou Vai estruturando Entendi Ah, gente Olha, a gente vai fazer Mais uma pausa Mas daqui a pouco A gente volta com música Com receita E com um ótimo bate-papo Até já Quando olhei a terra dentro Da fogueira de São João Eu perguntei Adeus do céu Eu perguntei Adeus do céu Porque tamanha Que prazer o que fornalha Nem o pé de plantação Por falta de água Por falta de água Pé de meu gato Morreu de sede Meu alasal Por falta de água Pé de meu gato Morreu de sede Meu alasal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.